Fala galera, começando mais o Madrugamers Estamos aqui diretamente do Alto da Montanha Lages Santa Catarina, pra quem não sabe O canal Madrugamers tem dois QG Tem o QG Florianópolis, tem aqui o QG Alto da Montanha QG Praia e QG Alto da Montanha Hoje estamos aqui no Alto da Montanha Com essa paradinha Que a loja JM, né, J Maken, enviou pra gente Esse aqui eu recebi 0800, cara, recebi de grátis Mandaram pra mim, fazia tempo, ó Porque não recebia nada gratuito da China Depois dessa arremessa conforme, ó Cortaram o canal Madrugamers Porque nada de um valor bacana vai vender, né Então algumas lojas estão enviando algumas coisas Abaixo de 50 dólares, é o caso da JM Muito obrigado a J Maken Por continuar ajudando o canal Madrugamers Beleza? Então esse aqui, gente, é um HD de 500 GB Entupido de games de sistemas E coisa e tal, cara Tô louco pra testar isso aqui Deve ser maneiríssimo, cara Bora! Vamo nessa! Bom, gente, eu não sei o que aconteceu com o estilete Então vamos abrir ele aí Antes de abrir, vocês vão ver um QR Code aí no alto da tela Isso aí é o link da lojinha do Madruga Ele vai aparecer em todos os vídeos aí, tá? Vai tá aí na descrição também o link E vai aparecer esse QR Code aí durante o vídeo Em vários vídeos que eu fiz aí a partir de agora Que são produtos que eu já fiz vídeo no canal Outros produtos também que eu não fiz vídeo Mas a maioria deles são produtos que eu já fiz o vídeo no canal Aí tem ali o produto E tem também o link do vídeo Que eu fiz do produto Claro, dos produtos que eu fiz vídeo, né? A maioria deles eu fiz vídeo Ainda tô preenchendo lá o site ainda Ainda tô colocando coisas Mas já tá bem grande o site lá Com cheio de opções lá pra galera ver E se você for comprar alguma coisa do AliExpress Clique em algum produto desse meu aí, tá? Clica num produto desse aí do link Você pode ir até o AliExpress E o canal Madruga Gamers ganha um trocado Beleza? Isso aí ajuda Que o YouTube, pô Paga muito pouquinho, salário, ó Pequenininho Mas vamo abrir Sem churumela, vamo lá Quero agradecer também os membros Aí em breve vai ter Sorteio no canal Cara, meu estilete sumiu Vamo abrir na mão mesmo Eu não sei o que aconteceu com o meu estilete São Ah, tem duas coisas aqui É isso mesmo? Ó, me mandaram duas paradas Vamo ver o que que é Bom Olha, o HD é bonito, hein? Pensei que era só o HD Me mandaram outro bagulho aqui Olha, gente O HD é bonito, hein? HD de 500GB pelo visto Nossa, bonita essa case Bem legal E aqui o cabinho O cabinho USB Muito bacana Ele vem do Piddle Games, gente Vamo testar já já Isso aqui eu fiquei curioso Quer saber o que que é Bom Vamo rachugar aqui, né? Não tem jeito Olha, gente É um pendrive de 64GB Eu tinha feito de 128GB E aqui estamos com um pendrive de 64GB Se eu não me engano Esse aqui É o Batocera, cara Esse aqui eu nem sei qual sistema Tá vindo A gente vai testar junto aí Não sei se é sistema de Windows Ou Batocera Quer dizer Nem esse aqui diz que é o Batocera, né? Vamo ver qual é Depois vai ter o link aí Na descrição do canal Valeu, galera Vamo testar que bicho é esse aí Primeiro vamo testar o HD Olha, galera Liguei o HD aqui pra gente testar Beleza? Tão vendo aí? Esse só não tem luzinha Ainda tem nenhuma luzinha pelo visto Ah, tem um LED aqui atrás Tem um LEDzinho Tá vendo? Piscando É o Lautbox Esse roda já dentro do Windows mesmo Não é igual o Batocera, não, gente Vou tentar botar a câmera mais de frente A primeira vez ele demora um pouco mesmo É assim mesmo Olha, gente Tá aí Essa é a launcher do Super Nintendo Deixa eu dar um zoom aqui Acho que assim fica mais chocrível, né? Ó Pronto Olha, gente Tem Nintendo 64 Nintendinho Nintendo GameCube Nintendo Switch, cara Que legal Tem o Mario Odyssey aqui já Não tem um Wonder, né? Mas a gente pode adicionar Tem o Zelda Bacana Flashback Nintendo Wii Nintendo Wii U Dreamcast 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 não tem muito jogo Mas também, né? Jogos são grandes Pan HD de 500GB Mega Drive Playstation 1 Playstation 1 Descapricharam mais Botaram mais Mas você pode adicionar, gente Sony Playstation 2 Sony Playstation 2 Sony Playstation 3 Playstation 4 Com certeza os jogos de Playstation 4 não são de Playstation 4 Eles tem no Playstation 4, mas com certeza são games de PC Olha, tem até GTA 5 E tem Super Nintendo Cara, muito bacana Vamos Vamos botar um Nintendo 64 para testar Vamos de Cruising USA Olha, tem as capinhas e tudo mais Bacana, cara Bem bacana Play Vamos ver se o controle já vai funcionar Nossa, a imagem está muito boa Vai ter que ver qual botão está o que aqui, né? Olha o Start aqui, ó Baixei um pouco o volume aqui Vocês podem ver que o controle está funcionando Cara, rodando liso Esse computador é um Ryzen 7 Com uma placa de vídeo 1060 NVIDIA Achei o botão Olha, gente, rodando liso Eita, bati feio ali E esse jogo é complicado até no PC rodar, hein, cara? Apertando o Start e o Select junto Você sai do jogo Bom Está rodando de uma forma bem aceitável Nintendinho, eu nem vou testar Que roda até em calculadora Vamos ver o GameCube GameCube também Eu tenho visto Vamos ver o Mario Kart Meu monitor é ultra-wide Então vai dar uma esticada Mas você pode ir nas configurações E alterar isso Olha lá Que o Dolphin, ele usa o Windows, né? Isso é um ultra-wide Vai ficar terrível, né? Assim não dá Wide até eu dou uma esticadinha Agora ultra-wide não dá Vai ter que configurar para 1080 Eu não vou configurar isso agora Vamos ver se ele vai rodar bem Olha, gente, rodando liso Uma NVIDIA 1060 Desconsidera a tela esticada Que eu gosto de tela esticada Mas não em ultra-wide, né? Olha, gente, rodando maneiríssimo Em algum lugar aqui Deve dar para trocar a resolução Bom, mano Se dane Já deu para ver que roda, né? Depois eu procuro Onde eu posso alterar a resolução Aqui, né? Mas a maioria das pessoas Não vai ter esse problema Que não vai jogar no monitor Ultra-wide Quem jogar em monitor ultra-wide Vai ter que procurar aqui Depois eu vou ver como é que faz Nintendo Switch Vamos botar o Super Mario Odyssey No Switch eu escondrei onde é Olha aí, gente Quadradinho Assim que tem que ser O R você olha ao redor, né? Olha, rodando chupeta, gente Olha, esse aqui o Start Select Junto já não está tirando Então a gente tem que dar um Alt e Enter Um Esc? É um Esc Pronto, fechou Foi Bacana, hein? Vamos ver o Dreamcast É, cara Testar tudo vai ser ouço O vídeo vai ficar enorme Testar tudo Não sei se vai dar Mas vamos botar um game de Dreamcast aí Nossa, eu adoro o Space Channel Meu cara, esse jogo é sensacional Eu gosto de testar sempre com o Sonic 2 Porque ele é um jogo pesado, né? E a trilha sonora dele no ferro Ah, esse tem a... Tá vendo, gente? Esse tem a... As paradinhas laterais, né? Aí sim, hein? 60 Hz Ah, gente, rodando liso Eles te botaram um videozinho ali Com um tutorial de como troca a letra do Drive Você achou isso muito legal Olha a imagem que tá bem bonita do Play 1 Aí, gente, bombando Apertando Start Select junto Saiu Vamos botar logo um Playstation 3, mano? Vamos botar Rayman Origins Vamos ver se é o do Playstation mesmo Ou é a versão de PC Rayman Origins Vamos lá Espera aí, deixa eu voltar Ah, eu esqueci de ver ali Se é a versão do Playstation 3 mesmo Olha, gente, rodando liso Top, galera O Playstation 4 são jogos de PC Tá? Vão rodar Não precisa instalar Tá? Já roda direto Olha aí, gente Estamos com um pendrive de 64 GB Tá aqui Cara, ele é muito bonito, cara Olha isso Ele é muito bonito Cromadinho USB 3.0 Olha que bonito, cara Vamos botar ele ali É o Hyperbase também, gente É a mesma coisa Eu vou mudar aqui o celular Para não ficar tão claro Olha, gente Esse é tipo o Hyper Spin Né? Ó, tem links Super Esse é mais videogames antigos Né? Você vê que tem na OMDS Só tem isso? Ah, e também Pendrive de 64 GB Que é complicado, né? O que tem de Dreamcast aí? 72 games de Dreamcast Olha Ah, não acredita É isso tudo mesmo Vamos botar um Dead Hour Live 2? Vamos 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 Nossa, tô achando muito jogo Pra que tá num pendrive de 64 GB, hein? Olha, gente Rodando liso Pô, pendrive de 54 GB, cara Ó, rodando liso Start Select sai Putz, que bacana, cara NaOMI Nelgeopocket PSP Tem 193 games de PSP, cara Olha isso, mano No PC vai rodar liso Óbvio Supervision 66 games Lynx Game Watch Nintendinho Game Boy Super Nintendo Game Gear Gostaram, gente? Eu achei bacana, cara O HD é bonito, né, cara Bem legal Olha aí Claro que é um HD de 500 GB Então você não pode esperar Que venha Entupido de coisa, né? Que é só um HD de 2 TB Que você vai conseguir muita coisa 5 TB E... Ah, o pendrive tá ali O pendrive é bonito Ele vem com esse adaptador De USB-C Pra USB Porque muitos laptops Hoje Não tem mais a portinha USB Ó, gente Ele é muito bonito Vem com esse chaveirinho Ó, e se você tiver um Laptop Com USB-C Tá aqui Né? No celular não deve rodar Acredito Pra usar o USB-C Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo E eu vou ficando por aqui Câmbio Laptop Laptop E aí